Doutor Helder, delegado-chefe da 2ª STP, caso da Coprocel, como está andando o caso da Coprocel, doutor? Bom, é um caso que começou ano passado, aqui na gestão do doutor Adriano, ele fez a investigação, elaborou inquérito policial e encaminhou para o Ministério Público para verificar as denúncias. Agora, recentemente, uma testemunha desse processo veio aqui na delegacia e disse que estaria sendo ameaçada pelo casal, que seria a réu no processo. Ele fez o boletim de ocorrência, foi tomado a oitiva dele e encaminhado ao fórum, pois o processo já estava em andamento. Com as informações colhidas aqui, foi decretada a prisão preventiva, pedido pelo Ministério Público, o judiciário concedeu, e fizemos o cumprimento da prisão de um casal. Eles estão presos, como está a situação deles hoje, quase uma semana após esse mandato ser cumprido, doutor? O rapaz está preso aqui conosco, aqui na 2ª STP, e a moça acabou sendo concedida a prisão domiciliar para ela.